Quer rodar tranquilo com a sua moto ou seu carro? Então faça uma cotação no link da descrição aqui desse vídeo pra ter descontos exclusivos do canal Scooter Experience E aí amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio do canal Scooter Experience Adivinha onde eu tô indo hoje? Na Floripa São 3h40 da manhã Tem que estar em Floripa às 5h Eu mostrei uma coisa pra vocês agora, mas ela sumiu A lua Animal Tava... quer dizer, está? Ela não está, ela tá Linda, gigante Meus amigos, o tema do vídeo de hoje É sobre as carenagens da moto O... o Rafael tava fazendo uma live Rafael Cantarelli Há um tempo atrás, já faz até um tempinho Eu fiquei de fazer um vídeo e acabei esquecendo E alguém na live perguntou É... se... Se ele conhecia alguém que tinha tido problema Com as carenagens da... da X-Max Estarem frouxas Quem acompanha o meu canal aí Desde sempre Eu já fiz vídeo falando sobre O... O logo 3D, né? Que eles chamam Que é o... O adesivo 3D E... Que ele veio solto Então logo ele caiu E aí... Depois disso O Rafael me perguntou Ah, você... Perguntou, né? Alguém aí tem histórico de... X-Max com a carenagem frouxa? E eu falei A minha sim A minha além desse problema com o logo O nome é X-Max Algumas partes da carenagem Não vai dar pra mostrar pra vocês agora Mas tinha 3 partes dela Que estavam frouxas Fazendo barulho Então uma delas era aqui no meu pé direito Quando encostava Quando encostava o pé Olha a lua lá, ó Tá aparecendo só um pedacinho dela Quando encostava o pé fazia barulho Isso me incomoda A carenagem frouxa é uma coisa que me incomoda bastante Fica aparecendo relaxamento Só que na verdade ela já veio assim, né? E aí agora na revisão de 20 mil Eu conversei com o Neném Que é o meu mecânico de confiança E pedi pra ele apertar Falei, ó Tem possibilidade? Aí eu acho que ele colocou aquela espuminha Que é... Eu não lembro o nome agora Mas eu coloquei na Inmax Na época O chumbo tinha me dado um rolinho Ela... É uma... É uma fita Autocolante Só que ela é uma espuminha E aí ele falou que colocou E aí melhorou muito assim Melhorou muito Tem uma outra parte aqui Que ainda tá um pouquinho frouxa Que daria pra ter apertado Na verdade É uma parte nova Não é uma parte Das que eu comentei com ele, né? Então... Ainda dá pra apertar um pouquinho mais Mas... Melhorou bastante Então quando vocês forem Fazer revisão das suas X-Max Se elas tiverem Com alguma parte da carenagem frouxa Peça pra apertar Porque tem solução Não é uma coisa que A moto tá desse jeito E não tem solução Tem É chatinho Eu não mexi Preferi não mexer Por não ter conhecimento De como que desmonta E pedi pro meu mecânico fazer E ele fez Então as três partes Onde estavam frouxas Ele conseguiu apertar Só teve uma que Deu uma... Baixa esse farol Ou voando com o farol alto Ele não tá nem aí O lá de trás Já meteu o farolzão alto também Caminhão Resumidamente É isso galera Não podia deixar de gravar Um vídeo pra vocês Pra falar sobre isso Porque eu acho que Essas coisas Têm que ser repassadas adiante Talvez a Yamaha Deveria ir Se apegar um pouquinho a mais E ter mais esse cuidado Com as carenagens Assim que a moto Antes de a moto sair da loja Pra evitar que A imagem da Scooter Sport Premium Seja arranhada né Porque Fica parecendo desleixamento Relaxamento E é Na verdade Claro que Você vai pegar uma moto As peças vão se ajustar Depois que você vai começar a andar E é possível que afrouxe Mas cara Uma moto nesse preço Nesse padrão Não deveria acontecer Esse tipo de coisa Afrouxar a carenagem Até porque no caso da minha Ela já veio assim Muito antes mesmo De eu andar Tipo Nos dois primeiros dias Eu já vi que já tava frouxa Entendeu Então Ela não afrouxou Ao longo do Da minha caminhada Aí com ela Resumidamente O que eu queria falar pra vocês É isso Sem alongar muito Quem tiver esse problema aí Procura a concessionária E Resolva isso Que é simples Mas é chatinho de fazer Eu preferi não fazer Beleza meus amigos É isso Vou ficando por aqui Me concentrar na estrada aqui Porque Viajar de madrugada Nunca é bom E olha lá a lua Top Eu gosto de início de mês Por causa disso Lua cheia E depois Vai ficando pequenininha Eu achei que ela tava cheia Mas ela não tava cheia não Mas é isso aí Me concentrar aqui na estrada Que 5 horas Eu tenho que estar em Floripa Um abraço a todos E até o próximo vídeo Vai embora ainda Aguenta aí que eu tenho um recado pra dar Se o meu canal Já te serviu de utilidade Pra alguma coisa Sobre as scooters Considere Apoiar o canal No link que tá aqui abaixo Pra que eu possa continuar Mandando informação pra vocês De graça Sem patrocínio Podendo testar os equipamentos Dando a minha opinião sincera Como eu sempre fiz no canal Considere apoiar no link abaixo 1, 2 reais por mês Isso vai me ajudar muito A manter o canal A continuar editando os vídeos Continuar melhorando Comprar câmera nova Testar equipamentos Dando a minha opinião sincera pra vocês Então clica no link aqui abaixo Deixa de ser pão duro E contribua aí Um abraço Ele tem 10 reais na carteira dele, querido Ele tem muito mais de 10 reais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho